Música Rodolfo, conta pra gente como é que surgiu essa vontade de entrar nesses concursos de beleza Eu sei que você já é modelo, mas como é que foi que entrou nisso tudo? Bem, primeiramente começou essa vontade, mas pra divulgar meus trabalhos na parte da música Porque eu canto e toco violino, então eu queria fazer uma ação de marketing pra divulgar a música Mas foi uma ação de marketing que acabou dando certo na parte de modelo Porque modelo sempre usa a imagem, então por isso que acabei despertando essa vontade de entrar no concurso E acabou dando certo Música O Mísseu Moarama foi muito tenso, porque a gente sabe que a nossa cidade tem uma concorrência grande Nessa questão de concursos de beleza, tanto masculino, feminino, o TIM Que é o considerado o jovem, né? A gente sabe a concorrência e como é difícil e como é profissional aqui Então foi muito tenso Na verdade pra ser um Míster não é só ter postura, ter isso, ter aquilo Tem toda uma equipe por trás pra poder te ajudar Como é que é esse trabalho? Esse trabalho com a equipe por trás seria a equipe da ProArte Eventos Que é a que comanda o Mister, o Miss e o Mistinho Moarama Eles dão toda a assessoria na questão de andamento, postura Música Eu não posso ter ido mais, mas eu também não posso desmerecer os outros candidatos Porque ganhou os melhores, né? E esse título de elegância eu meio que sentia na obrigação de trazer pelo menos um título pra cidade Porque o Moarama sempre entra nos concursos e acaba trazendo um título Mas eu também não esperava que eu ia receber esse título Espero continuar trabalhando, desfilando, tirando fotos Mas eu quero focar mais na parte da música É outra paixão Isso, mas também aproveitar esses restantes de Mister Moarama que tem ainda Que vai mais uns 10 meses por aí Música